Música Estamos aqui com o Dr. José Pablo Cortez, presidente da subseção de Cruzeiro e eu gostaria de saber dele se é importante que na subseção de Cruzeiro tenha uma ESA, se faz muita falta para os advogados de lá e quantos advogados tem na subseção. Obrigado aqui pelo espaço. Veja, a ESA é referência, eu diria que nacional, a ESA de São Paulo, é claro que outras seccionais também tem Escola Superior da Advocacia e o que é importante na ESA é essa capilaridade que ela tem demonstrado nos últimos anos. Ela está penetrando em todas as cidades, em todas as regiões. Nós temos uma ESA relativamente próxima de Cruzeiro, mas é evidente que isso importa num sacrifício maior para o nosso advogado e se nós tivermos uma ESA em Cruzeiro, que conta hoje com 460 inscritos e é uma subseção grande geograficamente. Na nossa subseção tem uma casa do advogado a 120 quilômetros da sede. Nós vamos conseguir com que essa atualização importantíssima dos advogados em termos de cultura jurídica seja mais fácil, seja melhor e façam com que o advogado preste melhor esse papel de defensor da cidadania como nós temos prestado durante todos esses anos. É uma solicitação constante dos advogados da região, cursos? Costuma ter muitos cursos lá de outras entidades ou não tem nem isso? Há uma carência de cursos na subseção? O que nós notamos é o seguinte, nós temos um programa junto com a Comissão de Cultura e Eventos da UAB de palestras constantes, mas cursos também são importantes. E é evidente que a ESA, pelo cabedal de conhecimento de como fazer, ensinar o rol que a ESA tem, facilita muito a montagem do curso, facilita muito a divulgação do curso e é evidente que o público vai se fazer presente nesses cursos que servem tanto para o advogado quanto para o estagiário, aqueles que são inscritos. É uma região que tem bastante faculdade de Direito e a gente nota que esses cursos, sejam ministrados pelas faculdades, sejam ministrados pela ESA, sempre vão ter interesse, sempre vão ter público para fazer esse aperfeiçoamento que todo advogado tem que fazer todo dia. O senhor acha que qual a área que os advogados mais fariam cursos? Tem TRT lá ou é só Justiça Estadual? Não, nós temos na região, evidentemente, nós temos todos os tipos de Justiças, Federal, Estadual, Juizados Especiais Cíveis do âmbito estadual, é evidente que do trabalho a nossa região é vinculada ao TRT 15, que é a nossa jurisdição, e cursos. O que nós notamos é que o Brasil é um país em constante evolução, a legislação vem mudando todo dia praticamente, então curso sempre fará falta. Agora nós estamos aí diante da possibilidade iminente da mudança do Código de Processo Civil, evidente que isso vai gerar uma quantidade de cursos enormes por setores dentro do próprio Código de Processo Civil, Código Penal, legislação esportiva, nós estamos aí diante de dois grandes eventos esportivos, tem tanta mudança e a mudança é tão rápida que não há como se dispensar fazer um curso contínuo. O advogado hoje tem que se informar e continuamente fazer aperfeiçoamento para que ele possa atender bem o seu cliente.